A cozinha tem sido o coração da casa para muitas pessoas e ela tem ganhado cada vez mais destaque nos projetos residenciais tanto esteticamente quanto funcionalmente. Afinal de contas, é aqui onde as pessoas têm se aventurado nos seus hobbies culinários. As pessoas têm feito da cozinha um ambiente onde elas possam ficar trabalhando e servindo enquanto elas interagem com as visitas e com os outros moradores da casa. Por isso, a cozinha deve ter medidas ideais, ser muito confortável e a isso chamamos ergonomia. E aí, pessoal, para mostrar um pouco disso, a gente veio aqui na Casa Pimos e está com a cozinha terminando... Ai! Bateu! Porque a gente está terminando de montar as cozinhas, a ilha já está pronta, faltando só o fogão, os armários estão terminando de ser montados e a gente queria mostrar isso em loco, algumas coisas que a gente fez aqui, que a gente gostou bastante e compartilhar essa experiência com vocês. Então, vamos lá? Ah! E mais uma coisa. A sala está completamente vazia ainda. Então, vai ficar dando muito eco. Eu espero que isso não atrapalhe e vou tentar corrigir na edição o melhor possível. Só um recadinho rápido, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal para a gente finalmente alcançar os 500 inscritos. Uma cozinha ergonomicamente adequada começa principalmente pela altura dos moradores. E isso daí vocês têm que ver com o seu escritório de arquitetura. Pessoas mais altas vão precisar de uma cozinha mais alta, pessoas mais baixas, bancadas mais baixas. Mas, nesse vídeo, a gente pode passar algumas orientações gerais para vocês. E a gente vai falar de algumas medidas principais com relação a profundidades, alturas, recursos, armários e eletrodomésticos. E, para começar, a gente queria falar sobre a distância entre as bancadas. O básico. Para passar entre uma bancada e outra, ou entre uma bancada e um armário, por exemplo, como vai ser aqui, isso aqui vai ser a dispensa deles, a gente recomenda pelo menos 80 centímetros de afastamento. Mas, se a gente tem uma pessoa trabalhando em uma bancada e outra pessoa trabalhando em outra, o mínimo é de um metro. Mas, para ficar confortável, a gente recomenda um metro e vinte. E, se a gente tiver forno embutido, o que a gente recomenda é usar um metro e trinta, para a gente ter manobra para abrir o forno. Exato. Por exemplo, aqui, a ilha quente vai ficar nesse pedaço daqui. Então, entre essa bancada e a ilha da cozinha, a gente tem esses um metro e trinta. Sobre a profundidade das bancadas. A bancada do fogão, ela tem que ter no mínimo 60 centímetros. E a bancada da pia, no mínimo 55 centímetros. O ideal é que a bancada da pia tenha, no máximo, 65 centímetros, para você não precisar se esticar muito para usar a curva. Mas, você também pode ter uma bancada mais profunda do que 65 centímetros, e ainda assim confortável, desde que você coloque a torneira mais próxima de você, para você não precisar ficar se esticando. Mas, se você quer uma medida padrão para a profundidade das bancadas, use 60 centímetros. Isso. É claro que você tem que levar em consideração a profundidade do forno que você vai colocar embaixo da bancada. Alguns fornos são muito profundos, e os 60 centímetros da bancada, menos dos 5 centímetros que a gente perde aqui, podem não ser suficientes. Então, por favor, consulte a profundidade do seu forno, antes de mandar fazer a bancada. Bora falar sobre a parte que mais interessa, que são as refeições. Uma mesa ou uma bancada, para fazer refeições, ela tem que ter entre 75 e 78 centímetros de altura. O espaço entre essa mesa e o assento, tem que ter no mínimo, de 28 a 30 centímetros. Isso significa que, entre o assento e o piso, as cadeiras têm uma medida padrão de mais ou menos 45 centímetros. Então, sobre refeições rápidas. Essas medidas foram da mesa, mas e para aquela ilha de café da manhã, para aquela bancada de café da manhã? O ideal é que ela tenha entre 77, que é a altura padrão da mesa, até 1,10 metro. Essa daqui fica no meio do caminho, com 90 centímetros de altura. Uma coisa importante, entre essa parte de cima, e a parte das pernas, a gente precisa de pelo menos 25 centímetros, para poder ter espaço. E, daqui até o armário aqui de dentro, que ainda está sem a porta, mas dá para ver, a gente precisa de pelo menos, de novo, 25 centímetros, para a gente poder colocar as pernas aqui para dentro. Além disso, quanto mais baixa essa bancada, mais as pernas vão ocupar espaço aqui embaixo. Então, isso daí é uma coisa que tem que ser levada em consideração, para ficar uma bancada confortável. E uma das medidas mais importantes da cozinha, é a altura da bancada de trabalho, seja do fogão, ou da via. Essa altura, é a altura que mais varia. Vai variar de acordo, com a altura da pessoa. Entre 85, a 95 centímetros, geralmente. A gente vai deixar uma tabelinha, que relaciona, a altura da pessoa, com a altura ideal, da bancada. E aí, você considera, a altura da pessoa, que mais usa, essas bancadas. Bem, e aí, outras medidas importantes. A altura, entre, o armário aéreo, e a bancada, tem que ser de pelo menos, 60 centímetros. Aqui a gente colocou ele mais alto, porque não vai ser, muito utilizado, já tem uma dispensa gigantesca, ali do lado. Então, a gente se deu ao luxo, de deixar mais alto, né, para a gente poder ganhar mais espaço, aqui embaixo. Outra coisa, muito importante, a altura, entre os pendentes, né, e a bancada. A gente, normalmente, deixa 90 centímetros, entre 80 e 90 centímetros, para poder não atrapalhar, quem está trabalhando aqui em cima, e ficar batendo a cabeça. Outra coisa, também, é a altura da coifa, que vai vir aqui em cima, que também obedece, a essa regra, só que, uma coifa, tem a eficiência máxima, entre 60 e 80 centímetros, de altura em cima do fogão. Então, isso daí, tem que ser muito bem estudado, na hora do projeto. Esse pode ser um problema, para as pessoas mais altas, que tem que optar, entre, é, diminuir, a eficiência da coifa, deixando a coifa mais alta, mais distante, do fogão, ou, ter um incômodo, de, eventualmente, bater a cabeça, na coifa, mas deixar ela, o mais eficiente possível. Problemas, que pessoas baixinhas, não têm. E aí, sobre alguns recuos, muito importantes. Já falei da altura, mas, essa diferença, entre a frente do armário aéreo, e a bancada, é muito importante, para poder trazer mais conforto. Mas, nunca usa ele, com menos de 35 centímetros, porque senão, você perde completamente, as funcionalidades dele. Outra coisa importante, esse recuo, entre a bancada, e o armário, tem que ser de, pelo menos, dois centímetros. Por quê? Se alguma coisa, molhada, cai aqui, ela vai escorrer. E assim, dessa forma, esse aqui funciona, como se fosse uma pingadeira. Entende? Então, o líquido vai cair para fora, não vai molhar o armário. E MDF odeia a umidade. Outra coisa muito importante, lá embaixo, esse espaço para colocar, o pé que se chama? Sóculo. Sóculo. Obrigado pela cola. Ele deve ter, pelo menos, Sóculo é a base. O recuo é o recuo do sóculo, entendeu? O sóculo é a base, e essa base tem que ser, pelo menos, 10 a 20 centímetros, recuada, para a gente poder, colocar o pé, e ficar confortável, de trabalhar aqui na cozinha. Agora, é a vez dos eletrodomésticos. Para o microondas, ficar ao nosso alcance, a altura ideal, é de 1 metro e 40. Mas, nem sempre, você consegue fazer isso, na sua cozinha. Nem sempre, essa é a melhor solução, para a sua cozinha. E, a largura mínima, para um forno, é de 60 centímetros. Um forno maior, né? De 60 centímetros. Mas, tem alguns fornos, que pedem, 80 centímetros, de largura. E aí, sobre a coifa. A coifa deve cobrir, pelo menos, metade da largura do fogão, para ela ser eficiente. A gaveta de temperos, ou de panos, deve ter, pelo menos, 20 centímetros, a 25 centímetros, para ela poder ser útil. A gaveta, para a lixeira, aquelas gavetas embutidas, ela tem que ter, pelo menos, 30 centímetros de largura, senão, não cabe muita coisa também. E aí, sobre uma das questões, mais importantes, tecnicamente, da cozinha. A máquina de lavar louça. Porque ela envolve, tanto a ergonomia, porque ela reflete, na altura da bancada, em instalações elétricas, hidráulicas, e tudo isso tem que casar. Então, vamos lá. Algumas medidas importantes. Tem máquinas, que se elas forem muito grandes, se tiverem muitos serviços, elas não vão poder, ficar acima da base do armário. Então, a gente vai ter que fazer, esse recorte, na base da bancada. Outra coisa, tem umas, que são extremamente altas, que elas tem, mais de 90 centímetros, de altura. Então, nesse caso, também não tem problema, se, ela ficar acima da bancada, ou, até mesmo, dentro de uma torre, como os fornos, que a gente acabou de mostrar. Outro ponto, importante delas, é, cada modelo de máquina, tem um padrão de saída, de altura de saída, do esgoto, diferente. Então, essa daqui, que os clientes vão utilizar, ela pede a saída alta, naquela altura. Tem outras, que a saída não pode ficar, acima de 20 centímetros, da base dela. Então, isso daí, vocês tem que escolher, bem antes, lá na fase de alvenaria, enquanto estiver fazendo, a encanação, para não dar erro, e ter que quebrar, a cozinha depois. O projeto da cozinha, reúne muitos aspectos funcionais, que são, até mesmo, conflitantes, entre si, muitas vezes. E aí, a gente tem que optar, pela melhor solução, avaliando caso a caso. O projeto da cozinha, cada vez mais, a gente tem que levar, em conta, aspectos estéticos, porque, como a cozinha aberta, ela acaba sendo, o cartão postal da casa. Então, a gente precisa disso, para poder criar, bons momentos, em família. Tá bem, pessoal? Então, a gente espera que vocês, tenham gostado desse vídeo, desse pequeno tour, que a gente fez. Então, compartilha esse vídeo, com quem quer saber mais, sobre isso, e deixa sua curtida. Então, por favor, acompanha, se inscreve no canal, para ficar por dentro. Então, até logo, de verdade, agora. Tchau. 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 Tchau.